A queda das temperaturas é comprovada pelas roupas do Manauara. O frio fez muita gente tirar os agasalhos do armário. Eu acho uma delícia porque eu gosto do frio. Eu sou do Nordeste, eu gosto da frieza. Desde o fim de semana, o clima está assim bem friozinho. Os termômetros chegaram a marcar 20 graus e por pouco não atingem a menor temperatura registrada em Manaus, que foi de 17 graus em 1975. De acordo com a gerente do Instituto Nacional de Meteorologia, a mudança no clima foi causada por uma massa de ar frio e seco que entrou pelo sul da Amazônia. É uma massa de ar muito significativa, muito intensa e deve, pelo menos até quarta-feira, deveremos ter temperaturas ao redor dos 25 graus, não passando disso a máxima, quando essa é a temperatura mínima todos os dias aqui na cidade. Ainda segundo a gerente, a quantidade de chuvas nesta época do ano também é atípica e está acima da média. Até o dia 16, já tinha chovido quase todo o esperado para o mês e a previsão é que o tempo continue assim até pelo menos a metade da semana. Enquanto isso, o desfile pelas ruas da cidade vai ser assim, no estilo outono-inverno.